Fala, Leão! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Peraí, gente, deixa eu só ouvir uma coisa. Ah, tá. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Leão. É uma leitura atemporal também, então a partir do momento em que você assistir esse vídeo vai estar valendo por algum motivo e nada é por acaso. Certo, Leão? Assista aos seus outros signos fortes do mapa. Lembrando que as energias podem estar espelhadas, ou seja, pode ser para a pessoa que você está lidando com essa leitura. ou se você for a pessoa que você está lidando com o Leão, é para você, vocês entenderam, né? Enfim, vamos lá, Leão? Vou abrir a leitura de vocês aqui com o tarot acrópico. Vamos ver o que nós temos. Leão, uma energia, por favor. Obrigada, já caiu. Começos, recomeços, inícios. Gente, podem ter crianças envolvidas nessa situação, não sei se tem bebês chegando, ou vocês recomeçando a vida. Nossa, que lindo. Nossa, aqui tem um recomeço aqui, muito bonito, hein? O início, um recomeço da vida, uma família, gravidez, seja lá o que for. Ou vocês começando do zero mesmo, sacou? Não quero mais isso, quero mudar tudo na minha vida. Leão, mas tem algo novo aqui. Lua crescente invertida. Mais uma. Gente, é inacreditável como as energias, elas são muito doidas. No bom sentido. Seguindo o seu curso invertido. E no fundo do deck, a gente tem o Vigia. O Divino Psíquico. Invertido. E a Iniciação de São Germain. E o Convite. Convite. Você tá sendo direcionado, ô Leão, quando é uma questão espiritual, falando, principalmente porque saiu o Divino Psíquico e a Iniciação de São Germain. Você tá sendo direcionado pra começar algo novo na tua vida aí. Você acha que é um caminho e de repente o universo muda e vai pra uma outra coisa. Se você tá construindo um projeto, um trabalho, não que não vá acontecer, mas aqui tem uma pausa pra iniciar uma outra coisa. Ah, mas eu tô começando já um projeto, um trabalho, mas de repente eu descubro uma gravidez. Você está sendo direcionado pra uma outra situação na tua vida, tá? Pode ser trabalho, começar um projeto novo, de repente o universo muda a rota. Pode ser uma questão de gravidez. Mas esse Vigia aqui... É como se o universo já estivesse te dando alguns sinais e você não tá percebendo que o seu caminho é outro. Ou... Amanda, eu trabalho com tal coisa. Então você tá sendo direcionado pra criar uma outra vertente dentro do que você faz. Vamos ver com o tarô. Interessante essa leitura. Só que essa lua crescente e invertida, eu tô sentindo uma energia de pausa. Então se vocês estão iniciando algo, por algum motivo vai ter que ser parado, porque a rota, ela está mudando. Então... Pois é. Tem um convite aqui. Convite, visões do ego. Entendi. É. Tem uma cura pra acontecer em algum tipo de... Não vou nem falar encontro. Mas tem alguma comunicação que vocês recebem... Que você não tá ouvindo. A sua intuição, ela tá te falando e você não tá vendo. Faz isso. Acredita no que fulano tá falando. Acredita na sua intuição. Você tá sendo direcionado pra uma coisa, só que você não tá enxergando isso. E não que vai ter um caos aí, ó, meu Deus, vai pegar fogo na situação, vai dar tudo errado. Não é isso. Mas você pode perder algumas oportunidades, porque você tá focado em uma determinada coisa. Mas eu não tô... Ó, vou falar uma coisa. De uma maneira ou de outra, esse novo início, ele vai acontecer. Ele vai acontecer aqui, esse novo início. Ele vai acontecer. Não tem como fugir disso aqui. E vou te falar, vocês vão se surpreender. Porque por mais que você... Sabe assim quando pega de surpresa mesmo? Nossa, eu não imaginava que eu fosse estar em tal lugar. Morar em tal país. Fazer tal coisa. É tipo eu, gente. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, Amanda, formada em jornalismo. Trabalhei sete anos com comunicação. Fui repórter. Fui garota propaganda. Fiz de tudo. Fiz de tudo. De repente, o universo mudou o meu curso. E olha onde que eu tô. E foi de repente. Como é que eu ia saber que ia começar a trabalhar com tarô? É isso aqui que eu tô sentindo. Entendeu? Pra vocês. E necessariamente não precisa ser só trabalho, não. Pode ser na vida, né? Família, gravidez. É o que eu falei. Uma gravidez que surge e que vai mudar tudo. Vai mudar a sua vida. Alguma coisa que vai mudar a rota do seu... Do que você tava planejando e de repente mudou. Mudou. Não tem escapatória aqui. Não tem como fugir. Vamos lá. Leão. Nossa, essas leituras de fogo estão muito intensas. Leão. Tem um novo começo aqui. Gente, desculpa. Mas é porque esse tempo ele tá muito seco. É em meu nariz. Ele fica... Perdão, tá, gente? Eu não gosto de ficar fazendo muito, não. Vamos lá. Fundo de deck. O hierofante, no fundo de deck, nem digitou. A sacerdotisa com o hierofante. Pra muitos é trabalho. É um propósito espiritual. O hierofante com a sacerdotisa. É a espiritualidade. Mas eu vejo que quando é romance, aqui, vocês sendo direcionados. Pra alguns pode até ter uma questão de filhos, sim. Com essa rainha de copas aqui, a sacerdotisa. Crianças. Tá? Mas é algo que vá... Independente do que seja, é algo que tem um grande propósito. Pode ser um encontro romântico. Pode ser um novo trabalho. Pode ser um trabalho com a espiritualidade. Pode ser uma gravidez. Mas algo precisa ser pausado. Pra que esse propósito aconteça. E é um propósito. É um contrato espiritual. Pode ser um casamento também. Mas é algo que tem que acontecer. Mais uma. Calma. Que mais? Leão. Ás de paus. Energia. Nunca ela vai mentir. Novo começo. O mundo. Pra alguns é mudança de casa também. Com essa... Ó, porque aqui a gente tem um navio seguindo o seu curso. Pode até ser uma coisa de volta pra casa. O nome do meu curso. O nome do meu curso. Se chama de volta pra casa. Não sei se algum leonino comprou o meu curso aqui. De volta pra casa. Olha que bizarro, né? Vocês estão voltando. Alguns podem estar voltando pra Terra Natal aqui. Tá? Se não for isso, tudo bem. Beleza. Mas você está voltando a nível kármico, a nível espiritual, contrato espiritual pra aquilo que você já fez em outras vidas, tá? O que mais? Mas tem um novo começo aqui. Pra alguns, tá a ver com viagens. Recomeçando a vida ou começando a vida em outro local, tá? Rei de pentáculos, touro, virgem, capricórnio. Pode estar a ver com trabalho. Muito bom. Eita, dois de espadas, né? Você não tá vendo essa situação mesmo. Num momento, você não tá vendo isso ainda. Vocês não têm noção do que tá chegando pra vocês, não. Ou alguns já estão sentindo essa vibração, mas estão assim... Ai, mas será que eu paro com esse trabalho mesmo? Será que é isso que eu tô sendo intuído, intuída? Lembra que eu falei que vocês não estão ouvindo a intuição de vocês aqui? Com esse divino psíquico invertido? Ó, o divino psíquico é um arcano maior. E é também como se fosse o arcano dos enamorados. No tarô. Então, aqui tem uma decisão a ser tomada. Uma escolha que vocês fazem, eu vou levar vocês pra um local, pra uma situação muito boa. Pagem de copas. Eu falei que pode ter a ver com crianças aqui. Seis de copas, cavaleiro de copas, o carro, rei de espadas, a lua. Seis de pentáculos. Pra alguns é uma realização de sonho profissional. Então, se você pausou, pausou algo, também me fala disso. Se você parou uma situação, então eles estão falando assim, volta. Porque tem tudo pra crescer. Tudo pra crescer aqui. E pra outros, é uma situação de uma pessoa do passado de vocês, retornando, ressurgindo. Pode ser alguém que vocês já conhecem há um tempo, necessariamente não é, vocês já tenham se relacionado romanticamente. Mas às vezes é amigo de amigo, vocês conhecem, sabe? E essa pessoa, ela retorna para um propósito aqui com vocês. Lembra que saiu um casal aquela hora. Vocês têm algum propósito juntos aí. Pode ser um propósito espiritual. Trabalharem com a espiritualidade. Muitos já podem estar nessa vibração. Mas eu não, eu tô sentindo aqui que alguns têm propósitos espirituais realmente juntos com o parceiro. Vamos ver com o Oxo. E quando eu falo propósitos espirituais, gente, necessariamente não é trabalhando com a espiritualidade não, tá? É assim, vocês têm alguma coisa aí pra fazer juntos. Você acha que você vai fazer alguma coisa sozinho? Você não vai. E se você não for com um parceiro, pode ser com uma outra pessoa. Em grupo, em uma outra comunidade, mas é em outro local. Aqui tem uma mudança de curso. Enfim, pra crescer aqui, tem um novo início. Um novo início. Aqui a gente tem linhas de terra. Toro, virgem, capricórnio. Vamos ver. Isso eu já falei, né? Dei mil vezes. Tô embaralhando bem esse Oxo aqui. Esse Oxo é gostosinho de embaralhar. Nossa, muito bom. Assim. Assim, tá assim. O material dele também é muito bom. Não estraga. Quer dizer, estragar é estraga, né? Mas enfim. Vamos ver, deixa eu cortar. Mas vocês não estão conseguindo ver isso. O que tá chegando? Vocês não estão vendo. Três de espadas. Seis de ouros. Alguns estão apegados. Cinco de ouros. O estresse. Nossa, gente. Aqui tem uma coisa assim. Alguns estão assim com receio de, por exemplo. Tá. Sabe por que que essa situação vocês não estão vendo? Porque alguns estão com receio. Vocês querem muito alguma coisa aqui. Ah, eu quero muito engravidar. Eu quero muito uma família. Eu quero muito esse projeto. Mas eu tô sim. Porque no passado de vocês, houve um certo desânimo pra que essa situação acontecesse. Alguém não queria. Alguém não chegava junto. Aí vocês não estão acreditando. É isso. Vocês não estão acreditando que algo muito específico vai acontecer. Mas vai acontecer. Ai, de paus. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, vou começar daqui pra cá. Dois de espadas, por favor. Ai, 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 ai. Cinco de espadas com a comparação e amistosidade com a dois de copas. Vocês não estão botando fé pra muitos que essa relação, ela vai fluir. Ou que essa parceira de trabalho, que esse projeto vai acontecer. Pra alguns aqui, a gente pode estar falando também de términos de relacionamento. Você precisão cortar uma relação, quando não tá legal, calma, quando não está legal, e focar na sua área profissional. Por isso que tem aqui mudando a rota. Você recomeçando sua vida sem uma pessoa. Entendeu? Ah não, materialidade, compreensão, a cura. Mais uma. Esse cinco de espadas tá aqui. Comparação. Cara, eu tô sentindo também uma coisa aqui, ô Leão. Muitos querendo começar uma nova situação, pode ser romance. Não querendo, mas vocês não estão vendo que uma conexão que você já tem com alguém aí pode dar muitos frutos. Ou um trabalho pode trazer muitos frutos. Vocês não estão botando fé nessa situação, cara. Tem uma coisa aqui de se diminuir. Comparação. Quase que eu xinguei agora. As de copas, indo com a correnteza, deixa fluir. Para de achar que essa situação não é pra você. E eu tô falando aqui de uma nova situação. Eu não tô falando de uma relação que tá ruim. Por favor. Se a relação tá ruim, então é pra você mudar o curso. Se você tá num trabalho que não tá legal, muda o curso. Se você conheceu uma nova pessoa, você tá com esses olhos vendados aqui. Entre razão e emoção, sabe o que faz? Porque você tá comparando essa situação com o teu passado. Entendeu? Mas é que tá falando pra você se dar essa oportunidade. Adiamento. A mente. Que é o página de espadas. Adiamento. Completude. Nova visão. Quatro de pausa. Aventura. Mas alguém vai se entregar. Não vai demorar muito que alguém vai se entregar nessa nova situação. Vai deixar fluir essa situação aqui. Meu Deus do céu, hein? Alguém. Pode ser você outra pessoa. Mas aqui pede calma, paciência. Rei de pentáforos. Você vai pegar confiança na sua situação. Tô sentindo isso. Vai pegar tanta confiança que pra alguns vai ter casamento. Mas aqui é o seguinte. Antes dessa situação, de fato, tá bem direcionada na sua energia, você precisa confiar em você. Se você não confiar em você, não vai adiantar nada. Seja trabalho ou seja romance. Não vai adiantar. A coisa não vai. A luta com a simplicidade. É entender que... Gente. Gente, olha só. Ninguém é perfeito. Ninguém nasce sabendo tudo. Se você tem potencial pra um trabalho, só que você fica adiante, você fica deixando. E você sabe que você é bom naquilo. Você vai... Você fica se auto-sabotando. Você tem que entender que a vida é uma escola. Você vai aprender tudo que tiver que aprender nessa situação, nesse trabalho. Só que a gente precisa aprender vivendo. Como é que você vai construir uma relação se você não vive a relação? Como é que você vai saber se a situação é boa pra você se você não vive a relação? O trabalho. Tem que tentar. Não é simplesmente pausar. Aí, auto-sabotagem. Porque no meu passado, eu não fui valorizado. Amanda. Tudo bem, mas o seu passado é passado. Agora você está no momento presente. Mais uma. Desaceleração. Ela está em posição de bloqueio. Obstáculo. O problema aqui é que muitos querem meter os pés pelas mãos. Estou nem falando dessa situação em si. Se é um romance, se é um trabalho. Mas assim, quando começam algo, querem tudo pra ontem. Que o resultado seja pra ontem. Que a pessoa aja de uma determinada forma. Irmão, aí não vai ter jeito. Aí a coisa não vai de jeito nenhum. Então aqui é desacelerar. Pra que chegue essa nova situação na tua energia. Essa estabilidade. Essa pessoa, esse trabalho. Essa autoconfiança. Porque o 10 de copas com o rei de ouros. Que é a harmonia aqui. Eu vejo como autoconfiança. Vocês precisam ter autoconfiança. Pra que essa comparação não volte. Além da ilusão. Tá vendo? A integração e a existência. Momento a momento. Tendo paciência. As coisas se desenrolam. E você entende que se culpar. Ficar se culpando por certas coisas. Não vai adiantar. Você tem que compreender que você projetou demais. As suas energias. Para as situações que você vem vivendo. É por isso que a coisa não andava. Ou você metia os pés pelas mãos de qualquer maneira. Aqui, né? Aquela coisa. Ou você exigia demais da situação. Então, aqui é ir com calma. E muitas pessoas estão fazendo isso. Então, ir com calma. Vai fazer vocês ingressarem numa energia sólida aqui. Tem alguém querendo desistir de relacionamento. Quando tá tudo bem. Relacionamento. Mas estão querendo desistir. Porque a coisa tá indo devagar demais. Vamos parar com isso. É gradativo. Mas você precisa entender. Que você precisa modificar algo dentro de você. E aí. Para que o equilíbrio se reestabeleça. Entendeu? O mundo. Fim de ciclo. Leão. Um ciclo tá sendo encerrado aí. Muito isso aqui pode ser realmente com mudanças de casa. De viagens. Mas tem um grande ciclo sendo encerrado. A transformação com o mundo é um grande ciclo energético. Acabou essa energia de comparação. Acabou essa coisa de agir por impulso. Não tem mais isso não. A vida tá te trazendo aqui um novo recomeço. E pra alguns tem a ver com relacionamentos românticos. Uma nova parceria que chega. Que ou você começa a criar coisas na sua cabeça. Achando que. Ai eu vou ter. Eu vou cometer os mesmos erros. Ou essa pessoa. Ela vai agir da mesma forma. E vocês não estão vendo um lado bom dessa situação. Cara. Vocês vão perder uma oportunidade aqui. E quando é trabalho é a mesma coisa. Olha aqui. A receptividade. Com a rainha de copas. O estresse e o forasteiro. Aqui a gente tá falando. De. Se doar demais. E depois culpar o outro. Pelo que ele deveria. Culpar o outro. Por causa da sua doação. Em excesso. Doa, 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 doa. Depois você fala. Ah, mas você poderia ter feito isso. Pode inverter os papéis. Mas aqui tem esse puxãozinho de orelha sim. Aí depois vocês ficam na falta. Entendeu? Então aqui é equilíbrio. Mais uma com essa transformação. Vou aceitar tudo isso aqui. A intensidade. Que é o cavaleiro de paus. O rebelde. Que é o imperador. Ô misericórdia. Ah, tá. E a paciência. Que é o sete de ouros. O que é que eu tô falando? O reequilíbrio da tua energia. Numa determinada situação. Num trabalho. Só vai ser reestabelecido. Quando você tiver paciência. Com o seu processo de cura. Quando você entender que o outro não é como você. E quando você entender que você não depende do outro pra nada. Aí o ciclo vai ser encerrado. Porque você tá. Muitos aqui estão saindo de um ciclo de muita impulsividade. Fazendo as coisas de qualquer forma. Sem pensar muito. Então o universo vai mudar sua rota. Não. Não é por aí. Vamos por aqui. Vamos fazer diferente. Ais de paus. E pode ser que essa relação nova. Ou esse trabalho. Esteja te proporcionando essa visão toda. Que eu tô falando aqui. Ais de paus. Até mesmo. Se for uma questão de criança. Envolvendo crianças. Tá. Se alguém tiver. Descobrir gravidez. Tem filhos na situação. Recém-nascidos. Descobrir gravidez. Ou enfim. Começam a trabalhar com comunidade. Com crianças. Vocês vão aprender o que é paciência. Porque criança ensina muito isso pra gente. A gente aprende muito com as crianças aqui. Ais de paus. Maturidade com ai de ouros. Até viro olho assim. Porque olha. É inacreditável. Vidas passadas. A preguiça. Mais uma. Obrigado. Obrigado. Três ouros. Pra muitos. Tem uma nova parceria. Ó. Tem possibilidade de liderança. Na área profissional. Vocês sendo líderes aí. Realmente. Vocês sendo direcionados. Para serem líderes. Na área profissional. Mas pra outros aqui. A gente tá falando. De um começo. Em que você vai saber. O que é dar. E receber na mesma medida. Em que você vai ser valorizado. E vai saber valorizar. Mas sabendo. Entender o processo do outro. Entendendo o outro. Dando tempo para o outro. Tempo pra vocês também. Tá. Repressão. Dez de paus. Voz interior. Que é a sacerdotisa. Apego ao passado. Confiança. Precisa de confiança nessa situação. Com certeza. Não tem dúvida disso. E é de entender que. Não é porque. Os seus antepassados. Fizeram coisas. Que não foram. Legais. Ou que. Né. Enfim. De geração em geração. Que você tem que carregar essa culpa. Essa culpa não é sua. Esse apego ao passado. Essa culpa que você carrega. Não tem a ver com você. Tem a ver com os seus antepassados. E como que você. Desbloqueia isso. Libera isso. Quando bateu o medo. Vai no medo. Porque aí você tá quebrando o padrão. E daí você manifesta uma realidade. Que você não tem noção. E é um novo início. Aqui a gente tá falando de um novo início. Sólido. Romance. Trabalho. Um novo início. Sólido. A crianças aqui. Em que você tá sendo realmente direcionado. Vocês estão sendo direcionados pra isso. Certo? Vamos ver aqui. Leão. Uma energia. Anjos e ancestrais. Por favor. Leitura assim. Bonita. Ah. Meu Deus. O ancião. Vá além dos padrões ancestrais. Gente. Tem gente que. Teve uma pessoa que colocou assim nos comentários. Ah. Mas você exagera. Ah. Não precisa exagerar. Gente. Não tô exagerando. Aí nem. Ó. Quem joga a carta. E quem vibra pro bem do outro. Meu irmão. Sabe? A luta que o outro tem pra. Tá vivendo. E pra sair dessa situação. Então não é uma questão de exagerar. Eu tô torcendo pela felicidade de vocês. Porque isso aqui. É um perrengue. Que vocês passaram. Então quando eu vejo uma carta dessa aqui. O ancião. Vá além dos padrões ancestrais. Só confirma. Não só o meu trabalho. Mas só confirma. Que vocês estão quebrando um padrão. Que vai fazer muito bem a vocês. Mudando a rota. Mudando a rota. Se construiu algo. E não tá dando certo. Muda a rota. Mas não deixe de olhar pro necessário. Porque é o necessário que vai fazer vocês quebrarem esses padrões. Verão. Aprecie o júbilo e a luz. Outra carta que fala de cooperação. De comunidade. De pessoas. De grupos. De retornos financeiros. O sol. Energia de leão. Que eu sinto muito forte. Apesar de essa carta. Enfim. Anotar o leão. Desfrute do sucesso e da felicidade. Leão. Pra vocês aí. Olha que coisa linda. Certo. Fundo de deck. Ou tom a nu. Liberte-se do passado. Descansa. Chegou o momento. É o momento pra isso. Gente. Aqui a gente tem um corvo. Gente. Eu vi três corvos hoje aqui na minha casa. Três. Até que depois pesquisar pra saber o que que é. Olha só como que o universo é perfeito. Não tem nada em leão. Ah não. Tem quiron e leão. Olha isso aqui. Irmão. É isso. Certo. Leão. É isso que eu tenho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa leitura lindíssima. Profunda. Bonita. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo.